Boa noite. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu primeiro vou dar aqui uns minutinhos só para que continuem a entrar. Portanto, estão agora a começar a entrar as pessoas. Olá, Andréia. Olá, boa noite, boa noite, bem-vindos. Portanto, como eu estava a dizer, vou só aguardar aqui um minutinho para realmente as pessoas conseguirem entrar e assistirem à live desde o início. Olá, boa noite, boa noite. Espero que estejam todos bem. Olá. Olá, pronto. Já temos aqui muitas entradas. Eu gosto sempre de premiar quem chega a horas e, portanto, não me vou alongar muito. Qualquer coisa, durante a live, alguma questão que tenham, estejam à vontade sempre para colocar. Boa noite a todos, antes de mais. Gostaria de agradecer muito o convite da Aromáticas Vivas. É um prazer estar aqui convosco. E, realmente, espero que seja uma live útil. Espero que seja algo que vos tira algumas dúvidas. E o meu objetivo é mesmo termos aqui uma conversa ligeira e direta para realmente conseguir ajudar-vos em alguns pontos de dúvida que tenham sobre o tema. Antes de mais, também faço uma breve apresentação. Portanto, o meu nome é Ana Correia. Alguns já me conhecem aqui do Insta. Bem-vindos a todos. Portanto, eu sou nutricionista. Já trabalho há mais de 10 anos na área clínica. É, realmente, a minha paixão. É o que eu gosto de fazer. Ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida. E hoje o tema que vos trago tem muito a ver com o meu dia-a-dia e com a perda de peso. Portanto, o tema que me propuseram foi 5 erros no processo de perda de peso. Acredito que haja muitas dúvidas sobre o tema. É algo que muitas das vezes surge. Fazem muitas questões sobre isto. E, portanto, achei que era um tema interessante para trazer. Talvez para desmistificar aqui alguns mitos associados à perda de peso. Ajudar, se calhar, quem esteja a pensar em perder peso a ir no caminho certo. E, portanto, eu vou começar por fazer aqui a minha breve apresentação, falando aqui um bocadinho deste tema. E estejam sempre à vontade para, durante a live, irem colocando as vossas questões. Eu também vou estar aqui atenta ao chat. E, portanto, se não for respondendo a meio, também no final terei esse tempo para responder às vossas questões e às vossas dúvidas. Portanto, estejam à vontade. Digam-me só, se está tudo bem em termos de imagem, em termos de som? Estão a ouvir bem? Sim? Ok? Só para ter o ok aqui de mais algumas pessoas. Portanto, estão-me a ouvir bem? A luz está boa? O som também? Sim? Boa? Ainda bem. Então, olhem, vamos começar, sem mais demoras, aqui o tema. Portanto, eu gosto sempre de desmistificar muito tudo o que tem a ver com a perda de peso. E, acima de tudo, é um processo sempre individual. Gosto sempre de deixar isso bem frisado. Obviamente que o processo de cada pessoa vai ser diferente. Mas há aqui algumas coisas que realmente acabam por ser comuns ao processo. E é isso que eu hoje vos quero também tentar alertar. Para não caírem nesses erros que são, muitas das vezes, os mais frequentes. Portanto, uma das coisas é realmente, e um dos grandes erros que eu vejo muitas vezes em consulta, de pessoas que mexeram depois de terem feito inúmeras tentativas de perda de peso e acabam por andar muito no ioiô, não é? Até resultou, mas depois o peso voltou e depois tentaram outra vez. E isto acaba por desgastar e por ser um processo muito frustrante. E muitas das vezes é porque caem no primeiro erro, que é o erro realmente do radicalismo do 8 ao 80 e de caírem nas tais dietas restritivas e drásticas, que se propõem a fazer um mês, dois meses, três meses. Obviamente que vão perder peso, porque é algo com déficit calórico. Portanto, antes de mais, é importante também esclarecer que só há uma forma de perder peso, que é estar em déficit calórico. O que é que isto quer dizer? Portanto, para haver perda de peso, temos sempre de ingerir menos calorias do que aquelas que gastamos. Não quer dizer que não haja vários caminhos para lá chegar. Portanto, há realmente vários caminhos para lá chegar, mas esta premissa, esta base, tem de acontecer. Portanto, se não houver déficit calórico, não há perda de peso. Depois também é importante perceber que não é só o peso que importa. Portanto, um processo de reeducação alimentar é muito mais do que o número da balança e o número da balança, muitas das vezes, não é bem interpretado pelas pessoas. Portanto, também é preciso perceber se estamos a perder massa gorda, que isso sim é emagrecer, ou se estamos a perder massa muscular, ou mesmo água, com uma dieta super restritiva. Portanto, isto são logo questões e daí ser tão importante de ser acompanhado para se perceber se estamos no caminho certo ou não e se estamos realmente a tomar as melhores decisões no que diz respeito, não só ao resultado que queremos, mas também a um resultado sustentável a longo prazo. E é logo aí que há o problema quando caímos nos radicalismos e no 8 e no 80. Portanto, muitas vezes as pessoas acabam por chegar a uma fase em que já não se reveem, em que se sentem mal com elas próprias, a nível estético, a nível de saúde, mesmo a nível de dia-a-dia, de tarefas diárias que são mais difíceis de fazer quando se ganham 10, 20, 30 quilos, e chega um ponto que as pessoas percebem que realmente não querem continuar naquele caminho e que querem fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. E muitas das vezes aí caem no erro de, ok, vamos deixar de comer aqui uma série de alimentos para conseguir perder peso rapidamente. Pensem sempre no seguinte, o que eu estou a fazer é sustentável a longo prazo? Eu consigo fazer isto para o resto da minha vida? Sim ou não? Se a resposta for não, muito provavelmente não estão no caminho certo. Porque tudo o que façam durante um mês, dois meses, três meses, poderá ter realmente resultados, mas se não for sustentável a longo prazo, o peso que perderam facilmente volta. Por isso é que é muito importante apostar num estilo de vida saudável, mas numa reeducação alimentar, feita de acordo com os vossos horários, com as vossas preferências, têm de continuar a ter prazer em comer, não têm de ter proibidos, portanto, há alturas e momentos para tudo, mas temos de conseguir atingir o tal equilíbrio entre qual é que é a minha base diária, o que alimentos e em que quantidades é que eu vou escolher comer diariamente, e de vez em quando, como é óbvio, todos nós temos os nossos extras e as nossas festas e os nossos momentos de convívio, onde gostamos de comer coisas fora do normal e fora da rotina. E isso é perfeitamente possível, e tem de continuar a ser possível, porque ninguém consegue estar o resto da vida sem comer X, Y ou Z. Portanto, nós temos é de encontrar aqui um equilíbrio entre o nosso dia-a-dia e a nossa exceção. Uma coisa muito boa é que quando a exceção acontece, não temos de ter qualquer tipo de sentimento de culpa em relação a ela. Não é uma relação menos equilibrada que vai fazer com que não tenhamos uma alimentação saudável, nem que vai fazer com que realmente o peso aumente imenso, a não ser que sejam aqueles dias mesmo, lá está, do 8 ou do 80, em que as pessoas acabam por abusar imenso, e às vezes isso, claro que sim, pode pôr em causa todo o trabalho da semana. E por isso é que é muito importante este equilíbrio de nem 8 nem 80, ter aqui uma base sustentável e saber que de vez em quando, claro que vai haver extras e não ter qualquer problema com isso. Portanto, uma alimentação saudável pode acabar por incluir todos os alimentos, ok? Eu não gosto muito sequer daquela denominação da comida de lixo, ou dos alimentos bons ou maus. Não há alimentos maus e bons. Portanto, há alimentos que pertencem ou que devem fazer parte da nossa alimentação diária e há alimentos que devem fazer parte dos dias de exceção e não ser a rotina habitual. Portanto, este eu diria que é assim o primeiro erro e o que gera muita frustração, porque as pessoas estão determinados meses a fazer uma coisa, depois até têm resultados, mas aquilo não é sustentável, voltam a comer de tudo porque ficam tristes com os resultados, portanto, não serem sustentáveis e não conseguirem manter aquele tipo de alimentação, sentem-se infelizes muitas das vezes com a alimentação tão restritiva que estão a ter, muitas vezes até quebras de tensão, falta de energia, e portanto, esse tipo de dietas muito radicais e não sustentáveis a longo prazo acabam por, não só não resultam a longo prazo, como também depois acabam por ser muito frustrantes e levam a que a pessoa muitas das vezes depois desista do processo. Depois, o segundo erro, que eu também vejo muito e acaba por ser também, aqui a nível emocional, acaba por mexer muito, é a comparação. Portanto, cada pessoa é uma pessoa e cada um de nós tem o nosso processo. E, portanto, comparar a evolução dos resultados com outras pessoas, comparar o meu plano alimentar com o plano alimentar da minha amiga, portanto, não façam esse tipo de comparações, realmente cada pessoa é diferente, tem necessidades nutricionais diferentes, tem gostos diferentes, tem hábitos diferentes, e portanto, daí ser necessário fazer um plano alimentar individualizado. E o que funciona para um, não funciona para outro. Portanto, há muitos caminhos para chegar ao objetivo, e o objetivo mesmo é perceber e equilibrar cada pessoa, e isso não é igual. Portanto, estar a tentar caber na mesma caixa que a amiga, ou o que funcionou para a amiga tem de funcionar para mim, e se não funcionar, ficar muito preocupada com isso, ou comparar ritmos, não é? Portanto, ela perdeu 3 quilos, eu só perdi um. Portanto, tentem não fazer comparações. Eu, muitas vezes, acompanho casais em consulta, ou irmãs, ou mesmo amigas, e muitas das vezes isto é um grande erro que acontece. Portanto, foquem-se no vosso processo, cada processo é um processo, e não façam comparações, porque realmente isso não leva a lado nenhum, e acaba por desfocar do grande objetivo. E o ritmo de perda de peso. Também, o mais importante não é a rapidez, é realmente estarmos, portanto, no caminho certo, fazer esse processo de reeducação alimentar, para que depois, a longo prazo, isso seja fácil de manter. Se se mantiverem nesse caminho, com certeza que os resultados vão aparecer, mais rápido ou mais devagar, o que importa é que vão aparecer e que vão ser sustentáveis. Passando para o terceiro erro, se eventualmente tiverem alguma questão, ou se tiverem a rever na alguma coisa que eu estou a dizer, se já tiverem tentado, portanto, perder peso, e alguma coisa não correu bem, e se calhar não perceberam o que é que foi, se quiserem colocar algumas dúvidas, estejam mesmo à vontade, que eu estou aqui a ver todos os vossos comentários no chat, está bem? Boa noite a quem, entretanto, entrou. E estejam à vontade para ir colocando as vossas questões, sem medos, e realmente estou cá para ajudar, e para desmistificar um bocadinho estas questões. Continuando, o terceiro ponto, é um ponto que eu acho mesmo muito importante, e noto muito, que se calhar é o ponto que as pessoas menos consciência têm, ou seja, muitas das vezes confundimos, ter uma alimentação saudável, com perda de peso, e não é a mesma coisa. Portanto, muitas vezes chega-me a consulta, pessoas que efetivamente até têm cuidado com a sua alimentação, têm cuidado com os alimentos que escolhem comprar, têm cuidado com a forma como os confeccionam, e portanto, até têm uma base alimentar saudável. Mas, como eu disse no início, a perda de peso não é, portanto, apenas uma alimentação saudável. Portanto, para haver perda de peso, tem mesmo de existir o tal déficit calórico. Portanto, acaba por ter de haver uma entrada de calorias mais baixa do que o gasto. Portanto, nós efetivamente podemos ter uma alimentação saudável, onde incluímos todos os alimentos da roda dos alimentos, mais ou menos até nas proporções indicadas, mas se a quantidade não for a correta, e aqui é que muitas das vezes é necessário realmente o acompanhamento, para perceber as quantidades corretas para cada um, porque obviamente que há certas regras de alimentação saudável que todas as pessoas conhecem, não é? Agora, às vezes, o que falha é realmente a quantidade. Que quantidade é que eu preciso? Que quantidade é que eu preciso ingerir deste alimento, deste e deste, para que eu consiga, ao mesmo tempo que nutro o meu corpo, e que tenho todas as minhas necessidades nutricionais supridas, portanto, não vou entrar aqui em risco de ficar, portanto, aquém de nenhum nutriente, e vamos então manter aqui a saúde, porque isso também é importante, não é? Fazer déficit calórico a qualquer custo, e portanto, que quantidade é que eu preciso para suprir as minhas necessidades nutricionais, e ao mesmo tempo criar o tal déficit calórico que me leva a perder peso? Portanto, eu posso vos dizer que muitas das vezes a questão está efetivamente na quantidade, porque quando uma pessoa tem uma alimentação menos cuidada, quando tem muitos extras que são facilmente detectáveis, portanto, quando tem muito jantar fora, quando consome muitos doces, quando repete muito, às vezes, à refeição, quando muitas vezes acaba por comer muito à base de fast food e de refeições pré-preparadas, portanto, a pessoa tem noção que muitas das vezes o peso a mais está relacionado com esses erros que está a cometer. Agora, quando a pessoa até já tem um estilo de vida saudável e o peso não desce, muitas vezes põe-se em causa, não é? Portanto, a pensar que o problema é dela própria, que não consegue perder peso, que há algum problema genético, algum problema hormonal e muitas das vezes é mesmo só uma questão de quantidade. Portanto, eu vou vos dar um exemplo muito comum. Por exemplo, a questão do azeite. O azeite, sem dúvida, que é a nossa gordura de eleição, é a dieta, portanto, a dieta mediterrânea, põe aqui o azeite mesmo ali no patamar máximo em termos de qualidade de gordura e é sem dúvida a gordura que devem privilegiar quer para cozinhar quer para temperar, preferencialmente consumida em cru, mas de qualquer forma é a gordura. Portanto, as calorias do azeite são similares às da manteiga, às da margarina, às da banha de porco e às do óleo. Não é porque é uma gordura de boa qualidade e mais interessante do ponto de vista nutricional que nós podemos abusar na quantidade. Não é por ser saudável, entre aspas, que nós podemos abusar na quantidade e comer sem filtro e sem dosagem. Portanto, para terem uma noção, 10 gramas de azeite tem sensivelmente 90 calorias, portanto, que isso basicamente é uma colher, basicamente é virar o galheteiro e têm 90 calorias no prato e às vezes há muita gente que chega à consulta ali muito preocupada com a batatinha a acompanhar o peixe frilhado e não se preocupam minimamente com a quantidade de azeite que estão a colocar no prato e muitas das vezes essa quantidade de azeite posso vos dizer que se realmente for aquele exagero bem português muitas das vezes, às vezes não só é mais calórico que a batatinha como às vezes é mais calórico que todo o prato. Portanto, temos de ter muita noção que há alimentos que embora sejam saudáveis têm realmente uma densidade calórica considerável como o azeite temos também por exemplo os frutos secos os frutos oleaginosos que são muito interessantes do ponto de vista nutricional eu prescrevo muitas vezes nos meus planos alimentares são snacks super práticos têm um boa um bom aporte proteico acabam por se facilitar ali muitas vezes o controle do apetite ao longo do dia só que às vezes em vez de fazermos aquela porção fazemos assim meio pacote e comemos sem grande controle e é a diferença entre perder peso e não perder e portanto tenham muita atenção que muitas das vezes a questão está mesmo nas quantidades até já podem efetivamente estar a ter uma boa alimentação mas depois realmente acontece não terem cuidado com as quantidades basta isso para que realmente o plano alimentar possa não funcionar e possam não ter os resultados que estão à espera portanto eu estou aqui a falar de duas coisas mas há muitas mais e portanto em consulta realmente muitas das vezes eu deparo-me com estas situações de pessoas que muitas vezes estão frustradas porque não percebem os resultados menos interessantes ou menos bons e muitas vezes depois chegamos à conclusão que são erros deste tipo e uma vez identificados são facilmente a pessoa melhora e realmente os resultados aí já começam a aparecer com outra expressividade e com outra rapidez portanto tenham atenção que realmente há aqui muitos erros que são comuns no processo de emagrecimento e que podem pôr em causa às vezes os resultados finais pronto em relação ao próximo erro estou aqui a ver ok muita gente a dizer que adora azeite exagero sempre exatamente ok exatamente está aqui ok muito bem estou aqui a falar por exemplo na questão da aveia exatamente há muita gente que como é aveia é saudável também não quantifica portanto é muito diferente fazer umas papas de aveia com 3 colheres de sopa de aveia ou com 6 e portanto o valor calórico será bastante diferente e tem tudo a ver com a questão das quantidades portanto não há nenhum alimento que seja proibido por assim dizer e há muitos alimentos que até devem constar praticamente diariamente da nossa alimentação mas temos de saber quantificar e isso eu diria que é um dos maiores erros que eu pelo menos identifico em consulta seguindo para o quarto tem aqui outra acredito que seja um que também se vão rever bastante e também acaba por acontecer muito em consulta que é a falta de consistência ou seja começamos com muita motivação há ali muita vontade em perder peso damos o tudo por tudo e muitas das vezes fazem o plano ali muito certinho no início os resultados começam a aparecer é um reforço positivo claro a ver o resultado e a pessoa durante ali uns mesinhos muitas das vezes até mantém o rigor e continua a perder peso mas chega ali uma fase em que como até já nos sentimos melhor começamos a esticar a corda não é? portanto eu vejo muito isso em consulta portanto os meus pacientes imaginem imaginem que a pessoa quer perder 20kg depois de perder 10kg já se sente um bocadinho melhor já não sente tantas dores já sente mais energia já percebe que consegue perder peso já se sente um bocadinho no controlo porque já aprendeu a comer de forma a conseguir o resultado que pretende e muitas das vezes é nessa fase que começa a esticar um bocadinho a corda a comer mais um bocadinho aqui a repetir mais um bocadinho ali em vez de um extra ou outro já faz 3 ou 4 ou 5 e portanto a falta de consistência o assim que se sentem bem voltar aos hábitos antigos é um dos erros que eu também acabo por identificar muito daí ser tão importante a tal consistência ok? acaba por ser muito importante a consistência na alimentação e ser uma alimentação que vos dê prazer está bem? portanto quando eu estou a falar em perda de peso muitas vezes pensa-se logo numa dieta radical restritiva com a qual não se identificam passar fome não comer nunca ao que se gosta e não é de todo assim está bem? portanto há aqui muitas formas de chegar ao objetivo não pensem de todo que uma alimentação saudável e um estilo de vida saudável tem de ser chato e tem de trazer desconsolo como eu estou aqui a ver uma seguidora a falar que muitas vezes dá aquele desconsolo mas o importante é mesmo o equilíbrio portanto nem 8 nem 80 obviamente que não temos de abdicar de nada mas também não podemos comer tudo aquilo que apetece no momento não é? portanto tem de haver realmente aqui digamos dois pilares muito importantes que eu muitas vezes menciono em consulta um realmente é a disciplina se eu for comer tudo aquilo que me apetece comer se calhar o resultado não vai ser muito bom assim como se eu fizer tudo o que me apetece fazer no meu dia se calhar também não vai correr bem há muitas tarefas que se calhar ficariam por fazer portanto façam um bocadinho paralelismo portanto na vossa vida não é? quantas vezes não fazem coisas que se calhar nem vos apetecia muito e vice-versa tendo em conta o resultado final portanto se calhar mais vale eu não comer sempre tudo aquilo que me apetece mas poder comer tudo de vez em quando e com equilíbrio e com isso ter a minha saúde e ter o meu estilo de vida e conseguir sentir-me bem no meu dia-a-dia ter saúde e ter autoestima também que fala-se muito aqui na saúde física mas a saúde mental também é muito importante portanto nós sentimos-nos bem no nosso corpo sentimos-nos bem quando olhamos ao espelho gostarmos de nós termos autoestima e portanto isto é muito importante ou seja às vezes não podemos ter tudo portanto eu acho que o mais interessante é termos uma alimentação consciente onde percebemos o que é que funciona para nós no dia-a-dia onde conseguimos ter prazer em comer e onde podemos ir jantar fora ou ter os nossos convívios sociais sem qualquer tipo de problemas nem culpa agora se calhar podemos sempre controlar nem que seja a quantidade do tal extra que se faz e portanto eu acho que isso é o mais importante é cada um conseguir atingir esse equilíbrio de fazer uma alimentação saudável diariamente que acabe por sair automaticamente e fluir com o tempo sem abdicar obviamente desses extras a parte boa é que quando os fazem não têm de sentir culpa não têm de sentir preocupação porque se for exceção está tudo bem e não é por isso que vão ficar portanto com mais peso ou menos saudáveis portanto é mesmo uma questão de equilíbrio depois o quinto erro para finalizar que também muitas das vezes acontece é a falta de paciência a ansiedade pelos resultados o querer perder o peso todo naquele mês e obviamente que não é assim está bem? portanto isto leva o seu tempo cada um tem mais uma vez reforço cada um tem o seu processo os seus timings a sua velocidade e muitas vezes é preferível perder 2kg por mês e ser sustentável e ao fim do ano tem-se menos 24kg ok? 2kg por mês parece pouco mas se perspectivarmos em 5 meses são 10 portanto é muito bom perder 10kg em 5 meses há quem os perca em 2 ah sim senhora é possível agora tudo depende da situação e do empenho que as pessoas depois vão ter no cumprimento do plano está bem? portanto tudo depende do rigor nas quantidades e no número de extras que acabam por ter ao longo da semana e portanto para muitas pessoas faz mais sentido uma perda de peso mais lenta mas em que não tenham de ser tão rigorosos e que possam fazer mais uns extras sem andar tão ansiosos com o processo e têm os resultados na mesma temos é de esperar os resultados mediante aquilo que fazemos portanto acho que isso é muito importante e mais importante do que a perda de peso apenas pelo numerozinho na balança é a reeducação alimentar portanto o grande objetivo da consulta de nutrição não se prende só com a perda de peso em número prende-se com o ganhar hábitos de dia a dia o comer mais hortícolas o habituar que a salada e os hortícolas façam parte da alimentação das refeições diárias o beber a água em se calhar restringir mais certos produtos ou arranjar aqui estratégias para que o apetite ao longo do dia esteja controlado e não chegarmos ao fim do dia e fazer aqueles erros todos porque entretanto já descontrolou o apetite portanto há aqui muitas estratégias de controle do apetite e de planeamento de refeições que nos ajudam a que depois a semana corra muito bem porque quantas vezes não fazemos erros não porque apetece comer certas coisas mas porque chegamos a casa depois de um dia super estressante e longo e depois se calhar já não temos nada em casa ali à mão para comer e para fazer um jantar equilibrado e se calhar até íamos preferir fazer esse jantar mas o que temos à mão é aquilo e é aquilo que vamos comer portanto isso é muito importante o tal planeamento o levar os snacks ao longo do dia convosco para que o apetite não descontrole porque uma vez descontrolado é muito difícil controlar portanto o segredo é mesmo não permitir que esses momentos aconteçam pelo menos com muita frequência claro que dias atípicos toda a gente tem mas o mais importante é mesmo isso conseguir manter aqui uma base que depois com o tempo já se torna automática porque os hábitos bons ou maus tornam-se hábitos efetivamente e saber que nada é proibido e conseguir encontrar este equilíbrio entre o nem sempre nem nunca e nem 8 nem 80 e portanto eu espero que que estes erros que falámos aqui hoje vos pelo menos tentem despertar para os evitarem portanto tentar que pelo menos deixar-vos aqui esta mensagem de que muitas das vezes os caminhos que tentam podem não resultar por estes motivos e às vezes levarem a frustração e se calhar se fizerem um processo de perda de peso mais equilibrado com acompanhamento e com consistência se calhar ao fim de algum tempo já vão comer assim porque é assim que vos faz sentido e é assim que se sentem bem e não porque estão preocupados em perder peso e isso sim é o grande objetivo da reeducação alimentar é passado algum tempo ser um novo hábito e não ser algo maçador e cansativo e difícil portanto da minha parte também já me estou a alongar pronto isto é um tema que eu gosto e depois é normal que portanto aqui o discurso não pare mas agora se calhar vou fazer aqui uma pausazinha uma vez que já vos mencionei aqui os 5 erros mais frequentes e estou aqui a ver algumas questões podem colocar questões à vontade está bem estou aqui deixa-me ver exatamente equilíbrio ok fome emocional estão aqui a falar na fome emocional é verdade muitas das vezes este processo um dos grandes desafios é esse controle da fome emocional ou seja aquela fome que vem não por fome efetivamente mas por vontade de comer tivemos um dia frustrante tivemos um dia em que estamos mais abatidos mais tristes mais ansiosos e muitas das vezes a comida acaba por surgir como um escape para relaxarmos e para termos ali algum tipo de satisfação isso acontece é normal infelizmente ou felizmente é uma coisa que acontece com a maior parte das pessoas ora com mais frequência ora com menos obviamente que há muitos processos em que é sempre muito bom o acompanhamento não só para o nutricionista mas também por um psicólogo pronto essa parte tem a ver mais com a gestão das emoções e aí o psicólogo é sem dúvida o profissional mais indicado para o fazer mas claro que nós podemos tentar sempre arranjar aqui outras formas de num dia de stress ou de ansiedade tentar gerir de outra maneira que não seja a comida a própria atividade física algum hobby que gostem de fazer às vezes o estarmos focados noutras coisas acaba por ajudar e claro que às vezes é um bocadinho a força de vontade para não cairmos sempre nesse erro mas também não temos de achar ou também não gosto quando se sentem aquela culpa não tem de haver culpa aqui relacionada com a alimentação há dias em que vai apetecer um doce há dias em que podemos ter um dia menos bom e acabamos por compensar isso com a alimentação temos é de perceber se isso é muito frequente se é pontual o que é que está por detrás disso e se for realmente importante e se perceberem que é realmente algo muito frequente o melhor às vezes é mesmo gerir essa fome emocional indo ao fundo da questão perceber de onde é que vem aquele stress aquela ansiedade aquele estado mais depressivo e aí sim sem dúvida que o psicólogo acaba por ser o profissional mais indicado muitas das vezes as pessoas também reagem de forma oposta muitas vezes quando estão ansiosas não conseguem é comer e depois às vezes quando acabam por acalmar vão compensar tudo aquilo que não comeram no restante dia exatamente estou aqui a ler precisamente isso exatamente ou seja há desafios não há não há um caminho como eu vos disse para chegar ao objetivo temos de avaliar sempre às vezes o primeiro caminho que seguimos pode não ser o mais indicado e temos de ajustar mas eu acho que realmente o mais importante é investirem em bons hábitos diários fazerem um bom planeamento de refeições perceberem as quantidades certas para que o apetite se mantenha ao longo do dia e não andar sempre a fazer pequenos petiscos que depois acabam por perder um bocadinho a noção das calorias que acabam por ser ingeridas a Cristina pergunta alguma dica especial para a perda de peso pós-parto pronto pós-parto acaba por ser também muitas coisas que eu disse aqui também acaba por poder ser portanto acabam também por ser transversais digamos assim não há assim nada de muito específico na perda de peso pós-parto obviamente que na perda de peso pós-parto muitas das vezes temos de ter alguns cuidados uma vez que a mãe muitas vezes está a amamentar etc portanto tem de se perceber lá está a situação de cada pessoa e ajustar o plano alimentar a essa condição mas a perda de peso pós-parto obviamente que também tem de haver o tal déficit calórico e o que é sempre bom é apostar num plano alimentar e numa alimentação que depois seja viável mesmo passado um ano dois, três anos portanto e que possa a pessoa realmente possa manter não só para eventualmente ir perdendo o peso ao longo do tempo mas também manter depois o peso que perdeu nessa nessa altura portanto não entrem em dietas radicais não entrem em como é que eu hei de dizer às vezes há muita publicidade enganosa infelizmente na área de nutrição cada vez se vê mais desinformação portanto tenham cuidado com as fontes procurem sempre informação credível procurem acompanhamento por um profissional de saúde neste caso um nutricionista e portanto tentem mesmo fazer as coisas como eu costumo dizer sem batota porque às vezes os caminhos mais longos acabam por ser mais interessantes do que os atalhos há sempre aquela tendência de ir pelos atalhos e por aquilo que promete resultados rápidos sem grande esforço mas acreditem não há milagres e portanto o que há é a aprendizagem e o que eu tento fazer sempre por exemplo nas minhas consultas é realmente dar as ferramentas para que as pessoas depois consigam gerir a sua alimentação sozinhas portanto perceberem as quantidades certas perceberem como é que podem organizar as refeições se tem alguma limitação na alguma questão perceber como é que conseguimos dar a volta daí ser um processo muito individual e portanto acho que é mesmo um processo mais uma vez que depende pessoa para pessoa mas não desistam mesmo quem já tentou várias vezes e se calhar não correu tão bem e tentou aquelas dietas entre aspas ioiô do baixo aumenta aperte peso aumenta peso portanto mesmo para essas pessoas espero que tenha sido um incentivo esta nossa conversa hoje para que possam realmente procurar uma solução e consigam atingir os vossos objetivos não sei se há mais alguma questão alguma coisa que queiram portanto alguma questão que tenha ficado por responder também podem enviar mensagem privada através da minha página está bem basta porem basta ir em anacorreia.nutricionista encontram já a minha página aqui e qualquer dúvida que tenham qualquer questão também podem sem qualquer problema enviar-me uma mensagem que eu terei todo o gosto em ajudar-vos porque realmente às vezes são questões muito pessoais e depende muito pessoa para pessoa e às vezes tenho que conhecer melhor caso a caso para também poder dar uma resposta mais assertiva obrigada obrigada a todos espero que tenham gostado estou aqui a receber alguns feedbacks obrigada obrigada ainda bem que foi útil muito bem não sei se há mais alguma dúvida também não vos não quero alongar muito aqui na noite estamos em dias de semana sei que têm de descansar agradeço mesmo por todos os que tiveram aqui comigo a esta hora realmente vê-se que é um tema que interessa portanto fico muito contente que tenha sido um tema que tenha suscitado a vossa o vosso interesse e realmente ainda bem que foi útil muito obrigada muito obrigada é sempre bom é sempre bom partilhar realmente convosco e fico sempre fico sempre satisfeita nem que seja uma pessoa que tenha retirado daqui alguma alguma informação importante que possa realmente mudar o rumo acho que realmente fico muito feliz fico muito feliz mesmo obrigada Andrei obrigada Cristina pelo convite mais uma vez obrigada ainda bem que gostaram obrigada obrigada Sirley obrigada sabores tradicionais da Cátia obrigada Mimos obrigada a todos pronto não vou estar aqui a dizer os nomes todos peço desculpa mas olhem foi um prazer estar convosco não sei se querem deixar mais alguma questão se não termino por aqui talvez haja novas oportunidades estão à vontade também vos convido a visitarem a minha página aqui no Insta acho que já alguém escreveu aí anacorreia.nutricionista portanto apareçam visitem tenho alguns posts sobre estes assuntos e outros onde podem encontrar mais informação algumas receitas também que muitas vezes me pedem podem passar por lá que está tudo disponível portanto espero que seja útil e sem mais demoras agradeço mais uma vez e desejo-vos uma boa noite e até breve está bem obrigada mais uma vez às aromáticas e provem também deixo-vos um desafio experimentem uma erva aromática diferente acho que é muito importante todos nós às vezes acabamos por ter as nossas ervas aromáticas pelo menos aquele top 3 que nunca falta em casa mas é sempre bom também experimentar novas e acho que pode ser esse o desafio aqui para finalizar a live portanto um grande beijinho para todos e uma boa noite obrigada tchau 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 tchau